DJ LW, tenta copiar não, tá? LW só tem um, no piquezinho do LW Sou novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar Em braço, pra sentar, pra sentar E Dani JL, eu quero Eu falei pra lá DJ LW, tenta copiar não, tá? LW só tem um, no piquezinho do LW Sou novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra cento, pra cento, pra cento Aí DJ LW Aí DJ LW